Coisas assustadoras, gravadas por câmeras parte 17 Alguns dias depois do ocorrido seu cachorro começou a agir de modo estranho e em sua casa fenômenos sobrenaturais começaram a ocorrer Big head, what? What? Luna, come on I'm not sorry I'm not sorry I'm not sorry I'm not sorry I'm not sorry